Música Por que será que a gente sofre, hein? Já se perguntou isso? Por que você não consegue parar de sofrer? Ou será, por que você sente aquela ansiedade, sabe? Que a gente fica, uma ansiedade, uma coisa, mas não é uma ansiedade gostosa De algo que vai acontecer bacana, não é isso É aquela ansiedade que consome a gente Que dá aquele frio na barriga, aquela sensação ruim do estômago embrulhado, sabe? Acabei de derrubar o óculos do meu marido aqui Então, ou é aquela agonia, sabe? Angústia, ou é uma ansiedade Por quê? Por que isso acontece? Eu lembro quando eu era criança Uma professora da escola mandou a gente ler um livro chamado Viajante do Tempo E era um livro interativo, sabe? Então, assim, você estava lendo, por exemplo, na página 10 Aí chegava lá no fim da página, ele falava Ah, você tem que ir para a página 57 Aí você foliava o livro, ia lá para a frente do livro e lia a página 57 Aí contava, agora volte para a página 23 Aí você voltava para a página 23 Aí, na página 23, ele falava assim, agora vá até a página 95 Aí você ia na página 95 Na página 95, ele falava, volte para a 23 Aí você voltava para a mesma página Às vezes você ficava presa entre uma página e outra Ele falava que você caiu numa armadilha do tempo Então você ficava presa, você não conseguia sair daquilo Aí você tinha que sair daquele capítulo, começar outro capítulo Para continuar, para você conseguir ler o livro inteiro Enfim, para nós crianças era algo muito gostoso Porque não era aquela coisa de ficar indo página por página A gente era interativo, então a gente gostava daquilo Hoje, pensando nesse livro, me veio à cabeça uma coisa Que eu acho que o autor, na verdade, o que ele quis dizer com esse livro é Que ou a gente vive num passado Ou a gente está sempre no futuro Então, ou a gente está sofrendo por algo que já foi Que já aconteceu, que não está acontecendo mais Então, a verdade, só acontece na tua memória Então, cada vez que você volta no assunto Cada vez que você volta para aquela cena Para aquele acontecimento Para aquele choque que você tomou Para aquela desilusão Você sofre Sofre É como se você estivesse vivendo tudo aquilo de novo E pior, você pega tudo aquilo que você tem de energia Aquela energia ruim que você sentiu aquela vez E você coloca no teu corpo de novo Como se estivesse vivendo aquilo de novo Aí você sofre, você chora E quando isso fica muito, 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 muito lá Na cabeça O que acontece com a gente? Síndrome do pânico E se você não cuida da síndrome do pânico, o que acontece? Depressão E quando você vive no futuro? É ansiedade Você fica imaginando o que pode acontecer É claro que a gente tem que se precaver de algumas coisas Não pode, ah, porque eu vou viver como se não houvesse amanhã Não é assim também Mas acho que a gente tem que ir fazendo as coisas numa boa, tranquila Não, eu vou fazer aqui as coisas, né? Para ter, para conseguir as coisas que eu quero Ok Mas não naquela ansiedade Absurda Porque eu preciso conseguir, Fernanda Se eu não conseguir, Fernanda Eu não vou nunca mais serem feliz Pode? Então o que eu falo muito para a mulherada E para todo mundo que está me vendo aqui Que está sofrendo hoje É Se concentra aqui agora Agora Por exemplo, agora O que você está fazendo agora? Você está aqui me vendo falar A gente está nesse nosso papo gostoso aqui do dia Muito bem Está acontecendo alguma coisa? Não Está tudo bom Se for de dia Os passarinhos estão cantando lá fora Se for à noite É uma noite gostosinha Estamos aqui conversando Não tem nada acontecendo Aquela situação que você viveu lá atrás Não está acontecendo agora aqui do seu lado O futuro Nem sei como é que vai ser Quantas vezes a gente programa Faz planos Principalmente porque não tem homem na jogada A gente faz planos A gente já se imagina casando naquela igreja Naquele corredor de flores Você com aquela cauda atrás Aquele velho de metro Aquele vestido tipo Kate Middleton Sabe? Você tem até a trilha sonora Você já escolheu o padre Sabe? Você sabe tudo que vai Até o almoço de domingo Quando você estiver casada com ele Você já fez aí na sua cabeça Sendo que você nem sabe cozinhar Tá? Então A gente fica A gente cria aquela história toda E baseada nessa história toda A gente cria uma expectativa absurda Absurda E é claro Por mais que a gente tenha desejos Por mais que a gente tenha sonhos e vontades Você já reparou que nunca acontece exatamente do jeito que a gente quer? Raramente, né? Acontece assim, mais ou menos Mas na minha vida mesmo Eu desejei tanta coisa Tanta coisa Claro, eu consegui essas coisas Mas nunca foi assim Aquele sentimento que eu achava que eu teria na época Eu achava que eu seria muito feliz quando eu tivesse aquilo Hoje, mesmo eu tendo Eu vejo que aquilo não tem aquela importância pra mim Tanta coisa nova aconteceu Na minha vida Tanta coisa mudou Que eu falei Gente, às vezes a gente se programa tanto pras coisas E no fim sai tudo diferente Principalmente quando a gente tem medo de alguma coisa A gente tem um pavor de alguma coisa Que nunca vai acontecer É tá tudo aqui na cabeça Então o teu sofrimento hoje Tá mais na cabeça do que aqui Se eu te falar Você tá sofrendo porque é porque eu amo ele Não é amor Já deixou de ser amor Já é uma coisa de cabeça mesmo Aquela coisa que é porrinha Aquela coisa obsessiva Aquela vozinha lá dentro que fica falando Já deixou de ser amor Mesmo porque o desgraçado já aprontou muito com você Você tá por aqui com ele Você já não aguenta mais essa história Sabe? Você quer dizer que se você voltar com ele É capaz que a história fique voltando na tua cabeça Várias vezes E você ainda meta a mão na cara dele de ódio Enfima banana no rabo dele Quer dizer, dá vontade, viu? Às vezes eu escuto umas histórias aqui Que me dão um ódio tão grande Vocês nem imaginam a raiva que eu fico Se eu pudesse matar o homem por pensamento Eu já teria matado uns 500 De raiva que eu fico De escutar as histórias da mulherada Gente, vamos parar de sofrer? Vamos? É claro que a gente tem aquela fase do luto, né? Eu na fase do luto Eu acho que eu fico até mais romântica É? Fico Se o tempo estiver nublado, então Aí eu fico mais romântica ainda Então vamos viver o agora Vamos ver o que a gente tem hoje Pra hoje, né? O que a gente tem pra hoje? É assim que a gente tem que viver Sem ficar revivendo o passado Que já foi Já foi? Já foi Não existe mais Só existe aqui Na minha memória Nem na sua existe A gente tem a minha Só na minha Que eu fico revivendo as coisas aqui Então vamos viver o hoje O amanhã Tá, vou me programar pra amanhã Numa boa Numa boa Sem surto Tá bom, gente? Um beijo pra vocês Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau